Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. O deputado Rildo Amaral falou durante a sessão plenária sobre a agenda do governo do Estado na região Tocantina, com a entrega de obras em Sítio Novo, Amarante e na cidade de João, Lisboa. Além disso, o parlamentar destacou um mutirão de cirurgias ginecológicas realizadas em Imperatriz, fruto de emenda parlamentar de sua autoria. E o deputado Carlos Lula, durante seu pronunciamento na tribuna, anunciou que sua emenda parlamentar vai garantir um mutirão de cirurgias oftalmológicas no Hospital Aquiles, Lisboa. O deputado aproveitou para fazer agradecimentos ao governo do Estado. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.